Galã da TV Globo, namoro com famosas, polêmicas em família e na carreira, e por fim um infarto, por onde anda o ator Maurício Matar. É isso que veremos no vídeo de hoje, logo após você atender ao meu singelo pedido para se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito, e deixar o seu like como uma forma de apoiar o nosso trabalho. Maurício Matar Karki de Souza, nascido em 3 de abril de 1964, emplacou vários personagens marcantes em sua carreira de sucesso. Os mais conhecidos, foram João Ligeiro de Roque Santeiro e o tel da novela Viagem, exibida pela Rede Globo em 1994. O galã ao longo da trajetória artística, enfrentou problemas em família e na profissão. De 2010 em diante, o famoso se destacou por se envolver em uma série de polêmicas, uma delas, inclusive com sua própria filha. No início de 2021, a moça surpreendeu ao afirmar que queria distância do pai. Já em 2011 a confusão foi com a Globo. O ator foi vetado de trabalhar na novela Fina Estampa, por estar acima do peso. O artista não aceitou muito bem o corte, já que o personagem em teoria, havia sido escrito exclusivamente para ele. Depois disso, ele não aceitou mais papéis na emissora carioca, e quando seu contrato chegou ao fim, não foi renovado, fazendo com que ele entrasse para a lista de vetados no Plim Plim. Já em 2019, o ator infartou e precisou de hospitalização em Bauru, interior de São Paulo. Na ocasião ele precisou fazer um cateterismo às pressas. De volta ao Rio de Janeiro, ele entregou que estava com hipertensão e sofreu uma leve obstrução dos vasos sanguíneos, que o incentivou a mudar seus hábitos de vida. Desde então passou a praticar exercícios e mudou a alimentação. Alguns anos antes, Matar sofreu um grave acidente de carro na rodovia Raposo Tavares, onde seu veículo capotou 13 vezes. Mas por onde anda o ator nos dias de hoje, você verá isso agora, por isso se você ficou até aqui, verifique se já não deixou o seu like no vídeo, e se já é um inscrito do nosso canal. Atualmente, o famoso que já foi casado com a cantora Elba Ramalho, com quem teve um filho, e também teve breves relacionamentos com a apresentadora Angélica e a atriz Débora Seco. Está em um relacionamento de anos com a modelo Shai Dufal, 27 anos mais jovem que ele, e em 2019 nasceu sua quarta filha, fruto desse relacionamento. O galã, já é avô de dois netos. Sendo um, da filha de Luan Ives, de sua relação com a cantora Elba Ramalho. Ele segue afastado das telinhas desde a novela da Record, mas recentemente esteve na série documental sobre o assassinato da atriz Daniela Pérez, O Pacto Brutal, da HBO Max, Matar é bastante assíduo nas redes sociais. Em sua conta no Instagram, ele tem mais de um milhão de seguidores, e diariamente posta conteúdo do seu dia-a-dia e lembranças dos seus diversos papéis que interpretou ao longo da carreira. Você gostou de saber por onde anda Maurício Matar nos dias de hoje? Comente aqui embaixo. E se você quer saber por onde anda algum ídolo que desapareceu das telinhas, é só deixar a sua sugestão nos comentários, que nós iremos revelar por onde anda e o que faz o seu artista preferido. Na descrição abaixo, temos mais vídeos do nosso canal que você irá gostar de assistir. Confira! E obrigada a todos!